Eu sou o Maxwell Máximo e sejam bem-vindos para mais um vídeo Duvido você assistir esses vídeos e não se assustar Se você tem muito nervosismo emocional e não consegue assistir ao assustador Não assiste esse vídeo, porque é muito assustador, na minha opinião Tem gente que não se assusta com nada Vamos lá, eu já... Eu não me assusto muito bem com vídeos assim Eu me assusto mais com a realidade Então, esses vídeos vão me assustar bem pouco Eu acho muito assustador para quem vai assistir Mas para mim eu acho leve Então vamos para o vídeo Bom pessoal, vamos lá para o nosso primeiro vídeo Eu não vou tomar susto Eu não vou tomar susto Se eu tomar três vezes eu perco, beleza? Bom pessoal, esse aqui é o segundo vídeo Vamos lá ver se você tomou susto no primeiro Então vamos ver o segundo Aparece uma laconda Eu tenho certeza que vai vir a cabeça dela ali em qualquer momento Até agora eu tomei um pouquinho só de susto, tá pessoal? Um pouquinho isso aí Agora vamos para esse... Nossa! Vamos agora para esse próximo vídeo aqui Que é de susto De cobra novamente Vamos ver Vai me assustar Nossa! Confesso que esse aí eu já tomei mais um susto Confesso Vamos agora para o próximo vídeo Ah, é brincadeira, né? Peppa Pig Será que vai me dar susto? Vamos ver então Eu não vou assistir Peppa, cara Hoje Peppa e George vão pintar Primeiro tem que cobrir a mesa com papel de periódico Vale! Papá Pig está lejendo o periódico Não, não me assustou Vamos para o próximo vídeo Pessoal, se você está gostando Deixe seu like E inscreva-se no canal Show? Me desculpem Me desculpem Essas bordas pretas do lado Eu não vou poder tirá-las Por que, Maxwell? Porque Dá um trabalho da porra Para fazer isso Entendeu? Então eu não vou tirar Eu não vou tirar Porque vai dar muito trabalho Vai demorar para enviar esse vídeo Foi como um vídeo que foi Eu acho que foi ontem Nove horas da noite Porque deu muito trabalho Beleza, pessoal? E eu sozinho Não sei fazer quase nada Então fica difícil Vamos ver esse vídeo Você levou susto? Os vídeos agora estão muito fracos Não estou levando susto Estou levando um impactozinho Mas não é um susto Susto é aquele Algo forte Então vamos para o próximo vídeo E esse vídeo aqui Vamos lá Parece que é bem assustador Mas vamos ver E esse vídeo aqui Eu não levei susto Também Eu falei para vocês Eu sou duro Eu não consigo levar susto Vamos para o próximo vídeo Vamos lá Está tudo escuro Mas vamos lá Vamos ver como é esse vídeo Eu estou falando para o próximo vídeo Eu não levo susto Vocês não acreditam Eu não levo susto Dificilmente a pessoa me assusta E é o último vídeo Vamos agora para esse vídeo Que conduz ao ponto azul Não toque nas paredes Ou seja Eu não vou fazer isso Porque o cara já fez Aqui na Roma Apenas reagir Nossa que merda Parece que é mais a rapidez Olha lá Nossa porra Falta tudo de novo Caramba Difícil Nossa Vai cansar Foca no jogo Falta tudo de novo Um pouquinho Um pouquinho só que levei Porque eu estava focado no jogo Certo? Mas eu Vamos para esse Vídeo aqui Eu não me assustei Você me assustou uma vez De verdade Só falta duas Para eu me perder E eu não perdi ainda Esse desafio Você já perdeu? Só basta você comentar aí embaixo Que quer me enviar um vídeo E eu te dou o contato Você vai lá Me envia o vídeo Eu reajo Beleza? Qualquer vídeo Se você quiser Você quer que eu reaja Um clipe Quer que eu falo Sobre um filme Qualquer coisa Só basta você comentar aí embaixo O que você quer que eu faça Porque quem manda aqui é você Show? Vamos para esse vídeo Esse jogo dá uma tensão Dá muita tensão Eu joguei É muito Sei lá Não joguei com esses dentes não Mas deu muita tensão O que você quer que eu faça Eu vou te dar uma tensão vai logo acabou o vídeo por aqui não tomei susto e eu acho que você também não levou nenhum susto porque são muito fracos, são para pessoas até para crianças, eu não vou ativar a restrição de idade porque é muito sem assustar esse foi o nível fácil se vocês deixarem muito like eu posso trazer o nível hard o nível que todo mundo vai se assustar impossível vamos lá, você tem que deixar seu like e inscrever-se, valeu beijo na bunda e até o próximo vídeo